Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Foi no Quartel General de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar Desceu, mas desceu o varão Esplandecente na alegória Torificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo Desceu Miguel, arcanso de guerra, lá no céu Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Desceu, mas desceu o varão Esplandecente na alegória Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra, um varão de guerra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Divisa de fogo, um varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra Meu Deus, meu Deus É bem assim, bem assim, ó Antigamente a minha vida era de baimba Tristeza, decepção, caindo aqui e atuar Com o encosto do meu lado a perturbar Trazendo doença, querendo me matar Mas foi então que eu, cansado de sofrer Eu vim no avivamento, resolvi me converter Do meu passado, não quero me lembrar De macho dos meus pés, com meu Jesus, vou te pisar Pisa, pisa na cabeça do diabo Pisa, pisa, aquele é o derrotado Pisa, pisa na cabeça do diabo Pisa, pisa, aquele é o derrotado Pisa, pisa na cabeça do diabo Pisa, pisa, aquele é o derrotado Pisa, pisa, aquele é o derrotado Pisa, pisa na cabeça do diabo Pisa, 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 aquele é o derrotado Pisa na macumba, pisa na inveja Pisa na miséria, Jesus Cristo tem poder Pisa na macumba, pisa na inveja Pisa na miséria, Jesus Cristo tem poder Pisa na macumba, pisa na inveja Pisa na miséria, Jesus Cristo tem poder Pisa na macumba, pisa na inveja Pisa na miséria, Jesus Cristo tem poder Pisa na macumba Pisa na igreja, Jesus Cristo tem poder Pisa na macumba, pisa na igreja